É bom que os três são cabeludos, né? Adorei. Ah, isso! É verdade. Não tem falta de cabelo. E a mesma cor. Gente, é a melhor coisa. Isso não é um bom jeito de começar, não? Como a gente tem um clime... O Glock não gosta que eu use essa palavra. Mas tem um clime um pouquinho bagaceiro, de leve. E a gente fica pensando em formas interessantes de começar o vídeo. Aí eu acho que bater cabelo é um jeito bem interessante, hein? Será que a gente vai fazer alguma coisa com esse cabelo? A gente pode começar ajeitando os cabelos. Momento de ajeitar o cabelo. Ajeito 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 o cabelo. Começou. Ai, pelo amor de Deus! Nunca foi tão fina essa abertura. Nunca! Temos hoje... A gente tá nessa de trazer convidados lindos e maravilhosos, né? A gente tem hoje... Eu nem sei. Tá difícil de encontrar palavras. Mas hoje temos nada mais, nada menos que Duda Espinosa para brilhantar nosso papo de bancada de hoje. Uma salva de palmas! Obrigado! Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Pra gente começar hoje, Glauco, explica pra gente e pro Duda em que consiste esse vídeo de hoje. E explicando pra galera de casa e pro Duda, que é o nosso convidado. A galera de casa já deve conhecer, já deve ter visto aí no título. Duda, vai funcionar assim. A gente vai soltar aqui alguns áudios pra você de personagens que você dublou. E você vai ter que adivinhar qual é o personagem e de qual projeto que é. Você acha que você consegue? Como é que eu vou ser nisso? Tem gente que lembra de tudo e tem gente que não lembra de nada. Você é de que time? Eu lembro. Eu lembro de praticamente tudo. Olha aí! Olha! Nossa! Botou na mesa... Vamos lá! Vamos lá! Era só uma distração pra vocês pararem de brigar. E ajudou! Enfim, tive uma ideia. Se vocês se entenderem, compram um sorvetinho pra mim. Quer dizer, pra vocês. É isso. É! Levo vocês pra comprar sorvete pra gente. Ótimo! Vamos nessa! Qual será? Eu amo esse personagem. É o pai que todo mundo gostaria de ter. Ou o pai que todo mundo gostaria de ser. Esse é Ricardo Watson de O Incrível Mundo de Gumball. O Coelho Maravilhoso Rosa, que eu amo fazer. Parabéns! Acertou! O Incrível Mundo de Gumball é um Simpsons pra criança, né? Ele não tem tanta apelação, mas é um desenho que eu, pelo menos, me lembro aqui, a irmã da Angélica Borges. Denise é apaixonada por O Incrível Mundo de Gumball, assim como vários outros adultos. Eu amo esse desenho. É um desenho que eu já faço há muitos anos, há pelo menos 10 anos. Desenho que passa no Cartoon Network. Caraca! E o Ricardo Watson é... Tempo fazendo a mesma produção, né? A mesma produção. São pelo menos 10 temporadas. É muito grande o desenho. Já trocou o elenco. O Gumball, que é o protagonista, já trocou de voz. A filha, a Anaís, já trocou de voz. Mas eu continuei ali com o Ricardo Watson, que é um querido. Adoro. Perfeito. Ai, cara, que legal. Ponto para os meninos! Ah, legal! Aí, boa! Não, é no caso o Glauco tá perdendo, né? Não, não. Meninos versus meninas. Tá perdendo, Luiz. Mas no final das contas, todo mundo ganha. Posso liberar o segundo? Estamos preparados? Estamos, né? Preparadíssimo. Que bom que está de volta no complexo. Eu não gosto da ideia de você perambulando numa mansão sozinho. Eu tenho estado sozinho desde os 18 anos. Eu nunca me adaptei a qualquer lugar, nem mesmo ao exército. Minha fé está nas pessoas, eu acho. Indivíduos. E eu fico feliz em dizer que, em sua maioria, elas não me decepcionaram. E é por isso que eu não posso decepcioná-las também. Eu acho que é o querido Chris Evans, Steve Rogers, também conhecido por Capitão América. Acertei? Acertou! Boa, garoto! A história do Capitão América é triste porque eu vim de uma substituição. Quem dublava o Capitão América era o Clássio Souto, que teve um problema interno com a Disney. Por conta disso, ele foi afastado e abriram testes. Eu fiz o teste sem saber o que era. Na época, acho que me escolheram porque a minha voz lembrava muito a do Clássio. Hoje, eu acho que já está bastante diferente. Quando eu fui chamado para fazer o teste, que eu me deparei com a imagem do Capitão América, que eu estranhei, falei, ué, mas peraí. Eu fiquei muito triste, muito chateado. Enfim, por tudo que aconteceu com o meu amigo, porque o Clássio sempre foi meu amigo. Em menos de uma semana, eu tinha sido aprovado. Comecei fazendo guerra civil. Eu recebi muitas críticas, típico do... Eu ia dizer do brasileiro, mas eu acho que é do ser humano, né? As pessoas, antes mesmo de assistirem o resultado, as pessoas já me crucificaram. E eu recebi várias críticas e as pessoas invadiram a minha rede social. E o legal é que depois que estreou a Guerra Civil, que foi o primeiro filme que eu fiz, aquelas pessoas que me criticaram se retrataram. Me procuraram dizendo, puxa, desculpa, eu estava errado. O seu trabalho é incrível, você ficou ótimo. E, cara, passou. Foi só ali, naquele começo. Hoje, cara, às vezes as pessoas me marcam com a voz do Clássio, que são lá os primeiros filmes do Capitão América. E eu falo, olha, muito legal, obrigado pela homenagem, mas essa voz não é minha. Maravilha, então. Podemos ir para o terceiro? Bora. Ah, oi. É que eu estou quase fechando a loja. Ah, desculpa, vou embora. Não, 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 tudo bem. Fica aí. Tem certeza? Claro, você é meu primeiro cliente do dia. Ah, eu estou bebendo um drink. Você me acompanha? Legal, não beber sozinho. Quer fazer alguma coisa amanhã? Tipo um cineminha ou comer alguma coisa? Claro, eu adoraria, mas acontece que eu estou sem grana. Ah, sem problema, eu pago. Eu te pego às oito. Ah, tá bom? Ah... Tempo! Será que está ficando difícil? Stuart, Big Bang Theory, cinevídeo, direção de várias pessoas, acertei? Olha! Boa, cara, eu não sei... Olha, cinevídeo, direção de várias pessoas, eu vou confiar em você, porque a gente nem sabia dessa informação. É, porque muita gente dirigiu, é. Muita gente dirigiu essa série. Esse personagem, ele faz a linha nerd, e ele tem uma sofrência, ele tem uma deprezinha. Então, geralmente, quando eu faço ele, eu faço ele mais aqui pra baixo. Aí ele estava feliz, porque acho que ele estava tomando alguma coisa, e o amigo chegou ali na loja. Mas ele geralmente faz uma linha mais deprê, assim. Mas é maravilhoso, adoro. E é um personagem que você gosta de dublar? Amo, amo. Amava fazer. Acabou, essa série acabou. Não, acabou. Teve a última temporada agora, eu até vi os bastidores do making-off dos últimos capítulos, a galera chorando e tal. Foi muito legal. Ele aparecia muito pouco, muito pouco na série, mas era aquele cara que roubava a cena. No pouco que ele aparecia, ele roubava as cenas. Era bem legal. Perfeito. Vamos pro próximo, então? Bora. Não podem nos matar. Não podem derramar sangue na cidade sagrada deles. Mas eu posso. Eu quero o que vim buscar. Quero a coroa que ele me prometeu. Ele comprou você, mas nunca me pagou. Diga a ele que me deu, que negociei ou a levo de volta. Ele pode ficar com o bebê. Corto a sua barriga e deixo pra ele. Me acessem em memórias emotivas da série já, hein? Ah, Luísa, já deu dica que é série, Luísa. Você tá ajudando ele. Ai, caralho. Não, eu já sabia. Relaxa. Relaxa. Graças a Deus. Relaxa até porque falou da gravidez, falou da coroa. Durou muito pouco. Durou muito pouco. Isso é Game of Thrones, Viserys Targaryen, irmão da Daenerys, que durou pouquíssimo. Ele durou apenas, sei lá, seis episódios na primeira temporada e logo depois teve um desfecho horroroso. e acabaram com o meu personagem, que era maluco, como o bom Targaryen. Ele era louco. Ele tinha aquele DNA alterado. E foi bom demais fazer. Que delícia, que delícia esse personagem. Que pena que durou pouco. Eu amo. Pra mim, é a melhor série já produzida no mundo. É a minha do coração. Eu amo Game of Thrones. Assisti duas vezes. Não gosto muito da dublagem, confesso. Eu adoraria ter o projeto pra redublar. Você dirigir. Isso. Eu adoraria pegar esse projeto pra dirigir. Até porque eu entendo que a dubladora na época era muito distante. A gente não tinha tantas informações. Era. Era MG quando era na Taquara, que era o bairro mais afastado. Eu lembro. O diretor não tinha muito acesso, não teve muito acesso às informações, porque era tudo muito velado, né? Tudo muito sigiloso. E por ser muito distante, muita gente não ia. Mas eu adoraria a redublar Game of Thrones. Mas é bom dizer que eu manteria algumas vozes. Eu manteria. Algumas vozes eu gostei muito. Mas outras eu mudaria. Mas é Viserys Targaryen. Adoro. Viserys Targaryen. Vamos pro quinto, penúltimo. Está preparado? Sim. Então vambora. Sim. Não fala bobagem. Eu uso uma seleção de ervas que podem ser compradas em qualquer loja natural. Olha só. Manja os glúteos. Duros feito pedra. Olha só. Que gostoso. Sabe o que é, doutor? Eu tenho um amigo que anda tomando uns esteroides e ele... Ele está acordando todo molhado de noite. Existe alguma relação entre as duas coisas? Como se fosse a primeira vez, Doug, que é o irmão gordinho que toma... Eu amo anabolizante da Drew Barrymore. É um filme que eu amo. Um clássico da televisão. Toda vez que passa, todo mundo ama esse filme. Eu nunca ouvi ninguém fazendo uma crítica negativa contra o... Como se fosse a primeira vez. É um filme tão leve, tão gostoso. Apesar de Adam Sandler, que muita gente odeia. Muita gente ama. Mas eu sou apaixonado pela Drew Barrymore. E esse cara é um... É o mesmo cara que fez Senhor dos Anéis. Mas eu não dublei. Eu não dublei ele naquela produção. Aliás, eu só fiz ele nessa produção. Que é um personagem incrível. É um abusadinho, né? Nossa, é bom demais. Faz a dança dos peitos e tal. É bem legal. É bom. Exatamente. É muito bom. E também é o tipo de filme que toda vez que passa... Eu posso estar no final, no início, no meio. Eu vejo um pouquinho o que seja. A fotografia é linda. A trilha sonora é incrível. E a história é muito leve, né? A história é leve demais. Eu ia perguntar isso pra você. Todas as pessoas que eu falo sobre como se fosse a primeira vez, é porque o roteiro arrebatou, né? Você dublando, de primeira, não viu o filme todo. Quando você estava dublando, você já sentiu a pegada do Caraca, que filme especial, naquele momento? Ou só quando você assistiu mesmo? Só quando eu assisti. Quando eu dublei, ainda era uma época que se dublava todo mundo junto na bancada. Ainda peguei essa época. Foi na CineVide, direção do Chico José. Mas eu só fui ter uma ideia dessa produção, da leveza dessa produção, e que ela seria tão interessante. Só quando eu assisti mesmo. Foi pra DVD, na verdade, né? Porque não foi nem pra cinema. Foi pra DVD. E depois, anos depois... Não sabia. Isso é muito antigo. Videolocadora. Esse filme é muito antigo. Esse filme é começo dos anos 2000. Você falou do Adam Sandler, que tem gente que não gosta, mas pra mim, esse é um dos filmes que ele tá com uma apropriação mais única, sabe? Mais autêntica. Tem um que é diferenciado nele nesse filme, eu sinto. É verdade. É verdade. É verdade. Eu também acho que é um dos melhores dele. Ai, meu Deus. Ele vai sair invicto daqui. Glauco. Vai, então. Eu tô achando que ele vai sair invicto daqui, porque eu tô achando que essa última... Eu tô achando também. Gente, mas adorei a proposta, viu? Adorei a proposta de vocês, porque eu nunca participei de um jogo assim com o meu trabalho. Ah, que legal. Ah, que bom. Pra gente também é uma delícia. Maravilha. Vou pro último, então. Tomara que erre. Meu pai teve uma crise de meia-idade. Foi o que me contaram. Aí ele foi pra Arizona e começou a trabalhar pra uma família numa fazenda de nozpecã. Engravidou a filha do fazendeiro que tinha quase 18 anos. E foi assim que eu vim ao mundo. Nasce uma Estrela, Bradley Cooper, direção do Garcia Júnior, Delarte. Eu só não lembro o nome dele, do personagem. Mas é isso, é o cantor que se apaixona pela Lady Gaga. Um filme arrebatador, um filme que eu me emocionei muito, principalmente na cena que ele chora quando encontra com ela na clínica de reabilitação, que ela vai buscá-lo. Eu me emocionei muito ali, chorei de verdade no estúdio. E um puta de um desafio. O Bradley Cooper fazia um cara do Texas, já com seus 40 anos, viciado, né? Alcoólico, drogado e a voz dele, devido a esse sotaque supostamente caipira, né? Ele tava com essa voz aqui embaixo o tempo todo, ele falava aqui. Então eu tive que dublar colocando a voz aqui na garganta o tempo todo. E fazendo o filme inteiro assim. Não é uma região, não é desconfortável. Mas eu não tô acostumado a falar tudo assim. Eu tô acostumado a falar normal, né? Te fez entrar em outro lugar, né? Em outro registro. Em outro registro. Então, um desafio delicioso, com um filme incrível, com um ator que me dá tudo, né? Porque tá pronto. É só adaptar. A gente só realmente chega pra casar, né? Isso, isso. Então é isso, galera. Duda Espinosa ganhou aqui da gente. Provou que ele é o fã número um dele mesmo. E é a melhor coisa. Você tem que ser o seu próprio fã número um. Porque se você não for, quem vai ser, né? Então, Duda, obrigado demais por ter vindo. Obrigado, não. Glautidão por ter vindo aqui e participado com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês dois. Muito obrigado. Amei esse papo. Um super beijo. Quem quiser me seguir nas redes sociais. Isso. Que é Duda Espinosa Oficial. Esse é o que eu mais vejo. Que falo com o meu público. Eu troco ideia com as pessoas. Enfim. Eu tô ali. Quando eu tenho tempo. Só não mando áudio, gente. Porque não dá. E acabou.